A gente fala de negócios aqui no Jornal da Manhã, a Gol anunciou que vai renovar a frota, mas que para isso vai fazer um financiamento milionário. Vamos receber o Bruno Meier, comentarista de business aqui da Jovem Pan. Bruno, de quanto é essa negociação? Estamos falando em dólares. Exatamente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É muito dinheiro realmente. A Gol fechou um financiamento de 600 milhões de dólares com a gestora americana Castle Lake para financiar a aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. A empresa anunciou que a taxa de juros dos arrendamentos financeiros dessa operação é de cerca de 6% ao ano. A Gol vai devolver até 18 aeronaves em 2022 e um total de 34 aeronaves NG até o final de 2025, o que deverá contribuir com a redução dos custos. Analistas do Bradesco BBI e da Ágora Investimentos enviaram uma sinalização aos clientes nesta segunda-feira de que a Gol está implantando com sucesso o plano de renovar a frota, o que deve resultar em menor custo por unidade de capacidade. O plano da empresa é acelerar a transformação da frota e possuir metade das aeronaves sob arrendamento financeiro até 2026. No anúncio, a empresa destacou que o Boeing Max, que agora fará parte da frota, é peça-chave para atingir a neutralidade de carbono até 2050, já que essas aeronaves consomem 15% menos combustível e 16% menos emissões de carbono. Agora, Adriana, por falar no setor aéreo, tiveram outras duas companhias estrangeiras que fizeram anúncios importantes nesta segunda-feira também. Quais, hein? Que você sabe que a gente aqui é curioso, gosta da informação completa. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, a americana Boeing, que está investindo mais de 450 milhões de dólares na UISC para desenvolver futuros táxis aéreos autônomos. A gente fala com muita frequência aqui no Jornal da Manhã sobre os táxis aéreos autônomos. A UISC foi formada em 2019 por meio de uma joint venture entre a Boeing e a Kitty Hawk. Parece que ninguém conhece, né? Mas essa é uma fabricante recente de aeronaves elétricas cofundada por Larry Page, um dos fundadores do Google. A UISC está desenvolvendo agora uma nova aeronave com capacidade para até quatro passageiros que pode decolar e pousar verticalmente como um helicóptero de forma autônoma e sem piloto. Agora, Adriana, saindo dos Estados Unidos, agora indo para a Europa, teve outro anúncio. A Alemanha, a Alemã, Lufthansa, está em negociação para comprar até 40% da sucessora da estatal italiana Elitalia, a Ita Airways. Essa notícia foi dada por duas pessoas familiarizadas com as negociações após um jornal afirmar que um acordo pode ser revelado já na próxima semana. Como a gente pode ver, o setor aéreo está realmente muito movimentado nos últimos dias. Movimentações intensas, inclusive. Valeu, Bruno Meier. Enquanto a gente não pega o nosso táxi aéreo, a gente se vê mais tarde aqui na Jovem Pan mesmo. Até breve. Até breve.